Para a grande maioria dos humanos, a cadeia é um lugar físico, um local onde as pessoas que não se comportaram bem, de acordo com aquilo que era a expectativa da maioria, que são colocadas e deixadas por um tempo, dependendo daquilo que elas fizeram e daquilo que uma pessoa julgou que era necessário ela permanecer ali. O que a maioria de vocês não conseguem perceber é que aquela cadeia física, ela é uma representação, ela é um espelho da cadeia que existe dentro de todo aquele que acredita na dualidade. Quando você acredita no bom e no ruim, o medo é sempre presente na tua vida. Quando você acredita no bom e no ruim, o medo é como se fosse o filho dessas duas partes. Mas quando você começa a perceber que a dualidade, ela só existe porque você acredita que ela existe, o medo começa a desaparecer, talvez não totalmente, mas ele começa a deixar de ter aquela influência tão maciça que ele tinha antes sobre você. A maior cadeia que possa existir é aquela que você mesmo se coloca. Porque o medo faz com que você não queira fazer muitas coisas, porque você não acredita que seja bom para você. Mas ao contrário disso, muitas coisas que vocês julgam, porque acreditam baseados nas suas crenças que aquilo não é bom, na verdade aquilo é apenas uma passagem para algo ainda melhor, para algo ainda maior para vocês. Mas isso, muitos não têm coragem de chegar ao segundo passo, que é o passo da transformação. Onde você percebe que tem uma coisa que você não gosta, mas que pode ser que seja apenas uma ponte para aquilo que eu quero. Então, eu passo aquela ponte e eu chego aonde eu quero. Tem muitos que não conseguem chegar, porque justamente eles param no medo do que irá acontecer com eles. Por isso que muitas pessoas usam drogas, por isso que muitas pessoas fazem abuso de álcool, ou que fazem abuso de qualquer atividade que lhes estraga algum tipo de adrenalina. Mas o excesso de todas essas coisas faz com que haja uma degradação na consciência, onde ela começa a se relacionar apenas de uma única maneira. Então, você só consegue ser feliz se você está alcoolizado, você só consegue ser feliz se você está drogado, você só consegue ser feliz se você está fazendo algum esporte extremo, ou fazendo alguma atividade que te proporcione uma porção de adrenalina. Mesmo que você encare tudo isso como uma coisa boa na sua vida, isso não ressoa com você. E aí no começo, todas essas coisas começam a te satisfazer. Você acredita que aquilo que você está fazendo está te proporcionando uma vida mais legal. Mas de repente, você começa a perceber que aquilo jamais será a sua fonte de alegria, a sua fonte de felicidade. Então, começa o processo de degradação da consciência, onde ela começa a se sentir presa, angustiada, estressada, triste, porque ela quer mais. A consciência não é capaz de viver com apenas uma única fonte de prazer e sendo essa de baixa frequência. A consciência tem asas e asas muito grandes. Ela jamais é limitada a algum lugar ou a algum tempo. A consciência, ela pode ser plena em qualquer espaço, em qualquer tempo, de qualquer maneira, porque ela em si é a sua própria fonte de alegria, de plenitude. Então, ela não depende de nada. Ela é, por si só, aquilo que ela precisa. O que impede que ela seja aquilo que ela é são as convicções, as crenças de que ela não sabe o que diz. São as suas crenças, os seus julgamentos, os seus achos que tem a receita para o bem-estar que você tanto procura. Então, sair da cadeia da atualidade é permitir que as coisas aconteçam. sair da cadeia da dualidade é permitir que a vida renasça a cada dia, sem ter nenhum tipo de compromisso com nenhum tipo de realidade. Não, a minha vida será feliz se ela for desse jeito. Isso é sucesso porque aconteceu da maneira como eu esperava. e a vida não pode ser assim, porque a vida, ela é muito maior do que a imaginação que a tua mente consegue trazer para você, porque a imaginação da tua mente é limitada naquilo que você já viveu. Então, ela vem e te traz algo que pode ser que aconteça, mas ela não sabe com certeza o que irá acontecer. Então, jamais ela irá conseguir te dar uma resposta exata daquilo que está por vir. Mas, mesmo assim, ela tem forças para conseguir fazer com que você não aceite o que está por vir. Mesmo que, na verdade, você não tenha a menor ideia do que está por vir. Ela já criou em você aquela voz interna que diz Isso é perigoso. Lembra, você já viveu algo parecido com isso. E não deu certo, você sofreu. E agora está para acontecer de novo. E aí, o que você faz? Você simplesmente fecha as portas do teu ser. Você nega de todas as maneiras que você consegue aquela situação que está chegando na sua vida. E o que está por trás disso é apenas um arquivo de algo que já aconteceu. Não é a verdade. Porque aquilo que está por vir a sua mente as suas crenças não tem a menor ideia. Sair da cadeia do medo sair da cadeia da dualidade é a única forma da vida se expandir. E se o universo consegue se expandir em todas as direções que ele deseja você como parte dele e como criador dele também você consegue se expandir para qualquer lado. Então, qualquer situação que você esteja vivendo ou que está começando neste momento na sua vida pode se tornar na melhor situação que você já viveu. E isso só depende de você se abrir para ela e de você pegar aquele belo limão e transformar numa deliciosa limonada. Isso depende de quem? Depende do pé do limão? Não. Depende de você. O que você quer fazer com o limão? O que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar tendo medo de cada situação que chega na sua vida? Ou você quer fazer com que coisas extraordinárias aconteçam? O que você quer? Isso é importante você ter sempre presente na sua jornada. O que eu quero? Eu quero me esconder de todos os possíveis sofrimentos ou eu quero fazer com que hoje seja melhor do que ontem? O que eu quero? A vida que você quer ela é construída diariamente e ela é construída com vários elementos. Se você tirar um elemento que seja ela será diferente. Quando você deseja viver algo extraordinário permita que a vida seja permita que a vida se desdobre na sua frente que ela se expanda na sua frente sem querer controlá-la porque tudo aquilo que ela é e que ela está se transformando já foi criado por você em algum tempo. em algum tempo ali atrás agora o que você estará fazendo é criando os próximos passos da sua vida mas esse que está diante de você ele já foi criado e então o que você tem a fazer é apenas abrir os seus braços e aceitá-lo porque quanto mais você aceita que ele se desdobre na sua frente mais você estará produzindo frequências elevadas que te trarão e que te mostrarão caminhos cada vez maiores cada vez mais proveitosos cada vez mais amorosos que é isso que você quer viver? você não quer viver numa cadeia aonde você tem medo de tudo que você não quer nada é porque o sofrimento te assusta quando você percebe que a dualidade não existe o medo não existe e o sofrimento é apenas uma face do medo a vida se transforma em algo muito maior aonde tudo é encarado como possibilidades de transformações para situações ainda mais extraordinárias saia da cadeia você é livre sempre foi e sempre será não construa algo que você não quer para você construa apenas coisas que você quer viver e as coisas que você quer viver jamais serão construídas com medo elas vão ser construídas com amor e liberdade eu vos deixo agora com muito amor eu amo a cada um de vocês eu sou o Bachar 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 eu sou o Bachar